Eu sou despecoque da jornada do Cláudio da Câmara do Ministro de Esportes da Câmara Estrela e que não aderá o recorte em relação ao futuro que terá essa prova no ano de 2018. A semana que eu vejo... O cara já te tirou da matéria principal. Vai te mandar lá porque você tem que parir hoje, né? Bela, tá, mano? Eu falei isso aí. Hã? Fala, Nelson. Que tipo de coisa você tá vendo? Vamos assistir aqui, ó. Vai nascer um sol, pô. Olha no espelho, porra. Você tá parecendo um zumbi. Não é qualquer lugar. Existe um roteiro. Eu tô calculando também. Tá tudo documentado nisso. Eu estudei isso a minha vida toda.